O Dia Mundial da Amamentação está chegando e é o próximo dia 1º de agosto. Essa data foi criada para promover e fortalecer a amamentação natural, com o objetivo de combater a desnutrição infantil, além de possibilitar a criação de bancos de leite para aquelas crianças que não podem ser amamentadas pelas suas mães. O leite materno é um alimento completo, rico em sais, minerais e nutrientes e é capaz de nutrir a criança apenas com leite materno. Além dele já estar prontinho, preparado, numa boa temperatura, a qualquer hora para ser oferecido para o bebê. Além de toda essa questão nutricional, o momento da amamentação é também um momento único, capaz de promover uma melhor afetividade. A criação desse vínculo entre a mãe e o filho, nas conversas, no toque, nesse estímulo todo que é único, é um momento apenas da mãe e do bebê. Mas será que é tão lindo assim a amamentação? É fácil? É prático? O bebê nasceu e você simplesmente vai amamentar sem grandes dificuldades? Se você ainda se questiona sobre isso, tem dúvidas ou discordou da minha frase, fique ligado que no vídeo da próxima semana iremos falar mais sobre o assunto. Aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Inoguerense. A Criação e Saúde do Correio Inoguerense. A Criação e Saúde do Correio Inoguerense. A Criação e Saúde do Correio Inoguerense.